Com o objetivo de aproximar professores e alunos dos profissionais da indústria, o Colégio Técnico da Unicamp, Cotuca, realizou a quarta edição da Semana do Ensino Médio e Técnico. Nós buscamos o aperfeiçoamento do aluno. Ele, através dessas palestras, dos minicursos que eles participam, eles conseguem ter um maior contato com o mercado de trabalho, que é para onde nós estamos formando. Um dos temas abordados foi a quarta revolução industrial. Na verdade, saiu um pouquinho da zona de conforto. O que a indústria 4.0 vai exigir é um profissional que consiga falar de tudo e de todas as coisas. Então, como eu tentei mostrar na apresentação e mesmo os outros palestrantes mostraram, esse profissional da indústria 4.0 vai precisar entender de muito mais do que ele acha que entende hoje. Temas mais complexos estiveram presentes nas palestras. Vladimir Passos confirma a importância de abordá-los no ensino médio. Hoje, um aluno técnico do Cotuca, ele já tem muito contato com esse tipo de coisa, mas já no começo da implantação. Então, já é bom para dar um caminho para ele, para ele ver os próximos estudos, para dentro da faculdade, dentro da empresa, o que ele vai pegar dentro da empresa também. Então, para ele, eu acho que é um ganho muito bom, já do Cotuca, que já é um centro de excelência nisso daí. Arthur já comparece pela segunda vez no evento e fala sobre a oportunidade de participar. Agrega, primeiramente, já conhecer como que funciona o mercado de trabalho, quais são as principais dicas, quais são os principais meios que você pode seguir. Conhecer novas oportunidades também nessas empresas que são apresentadas nessas palestras. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho